Você sofre ou conhece alguém que sofre de refluxo? Aquela queimação chata que começa na região da boca do estômago, sobe pelo peito e vai até a garganta, causando tosse muitas vezes, um pigarro, um acúmulo de catarro que não para. Às vezes o paciente refere pra gente que parece clara de ovo, aquela secreção que ele tá pigarreando. Então hoje eu vou falar pra vocês algumas dicas pra gente resolver e se livrar desse refluxo. Muitas vezes são hábitos que você tem, são alimentos que você está consumindo ou então alimentos que estão faltando na sua alimentação diária que podem ajudar a resolver esse problema. Então fica até o final do vídeo que eu vou dar todas as dicas que você, com certeza, se seguir elas, vai melhorar bastante desse quadro. Muito prazer, meu nome é Christian Morata, eu sou médico e você tá vendo um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, estamos postando vídeos diariamente aqui no canal até o final do mês de agosto, pra gente alcançar os 700 mil inscritos. Estamos quase batendo essa meta. Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém, porque isso vai ajudar bastante, tanto a entregar informação sobre saúde, quanto a ajudar também o meu trabalho. E curte ali embaixo, deixando também informado de onde você tá assistindo esse vídeo. Eu quero ensinar pra vocês o que é o refluxo. Eu vou compartilhar rapidinho a tela do meu iPad aqui, antes da bateria acabar, que tá quase acabando, pra gente ver desenho perfeito de como o refluxo acontece e como a gente pode resolver isso aí. Nessa imagem, vocês estão vendo o nosso estômago funcionando corretamente. Vocês conseguem enxergar o nosso estômago. Isso aqui é o nosso estômago, ele tem um formato meio curvado, né? Olha só, isso aqui é o formato do nosso estômago. E aqui tá o nosso esôfago. O esôfago é um tubo que vai até lá em cima. Ele vai se conectar com a nossa farinja, a nossa garganta, que é por onde o alimento vai descer, vai passar por todo esse tubo e vai chegar até aqui. Quando o alimento chega nessa parte aqui, né? Que a gente chama de bolo alimentar, ele vai ter que passar por um anel muscular, né? Por um anelzinho muscular. Chama anel porque realmente tem um formato de anel, tá? E ele é feito de músculo. O anel muscular é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Essa... aqui tá desenhado assim, ó. Isso aqui é o anel muscular. É um pedaço de músculo redondo que segura e aperta o esôfago. Por que ele existe? Pro ácido que tá no nosso estômago não subir e não causar o refluxo, né? Que é o que ninguém quer sentir. O alimento, então, consegue passar por essa região do esfínter. É assim que a gente chama ele. E aí ele chega no estômago e pode ser digerido pela secreção de ácido que vai ser produzido ali dentro. O que a gente tem que saber? O esfínter normalmente tá fechado. Ele só vai abrir quando o nosso alimento precisa passar. Se o esfínter, ele tá aberto, significa que esse esfínter é incompetente. E não, eu não estou ofendendo o esfínter. É assim que a gente chama, tá? Esfínter incompetente é o termo que a gente dá na medicina pros esfínteres que param de desempenhar sua função e eles ficam abertos quando não deveriam ficar. E aqui vocês estão vendo a imagem de um esfínter que já não funciona mais direito. É um esfínter que vai causar o refluxo, que é provavelmente o que você está tendo. O esfínter, ele é incompetente, ó. Ele tá aberto. Então, significa que o ácido aqui do estômago, junto com os alimentos, eles podem subir durante as contrações do estômago. Porque o seu estômago, ele contrai pra digerir o alimento. O estômago não é igual vocês estão vendo nessa imagem, que ele é lotado de líquido. E o alimento cai, como se ele caísse numa banheira de ácido. Não, não é assim que funciona. O alimento entra, o ácido começa a ser produzido e aí o estômago começa a contrair. Pra fazer igual a gente faz quando a gente tá preparando massa de pão, que a gente fica apertando e sovando a massa. Então o estômago, ele fica apertando, fazendo algumas contrações. Ele começa com umas contraçõeszinhas aqui em cima, ele leva as contrações até lá embaixo. E essas contrações são pra misturar o ácido com o alimento. O ácido, as enzimas digestivas ali pra quebrar proteína, gordura, carboidrato que a gente come. E aí a gente vai ter essas contrações. Só que durante as contrações, a gente não quer que o ácido e o alimento vazem pra cima. Porque senão a gente vai ter o refluxo. Então a gente vai fazer essas contrações com o esfínter fechado. Em você que tá tendo esse problema, ou em alguém que você conhece que tem esse problema, esse esfínter, ele tá aberto. Então durante as contrações, esse líquido ou ácido, ele sobe e causa aquela queimação. Porque o esôfago, ele não está preparado pro ácido. O estômago está, o estômago ele tem uma capa mais grossa de muco que protege essa parede do estômago. Já o esôfago não tem uma capa tão grossa e isso acaba queimando o esôfago. E aí essa secreção que subiu pelo seu esôfago, aqui eu quero que vocês olhem, vou apontar, tá subindo pelo esôfago. Ele vai chegar e vai irritar sua garganta, né? Sabe quando você sente que você quase vomitou? Parece que o ácido veio até sua garganta? Pois é, acontece porque ele sobe até aqui. Então vem uma acidez até aqui, essa parte. Isso é a acidez do refluxo. E aí essa acidez nessa região vai inflamar essa região. Você vai começar a produzir um catarro nessa região pra se proteger. Então o organismo, ele produz esse catarro. E aí aquele muco, que aí o paciente fica pigarreando. Daí vem o pigarro. E aí a gente tem que entender que as tosses podem aparecer, porque o refluxo, essa acidez, ela pode acabar caindo aqui, ó. Você tá vendo? Vou até dar um zoom pra vocês, ó. Olha esse zoom enorme. Então o catarro que subiu, ele pode irritar essa parte. Aqui nós temos um outro tubo que ele não tá desenhado. Eu vou continuar o tubo pra vocês. Deixa eu colocar uma corzinha meio roxa. Então esse tubo aqui, ele vai continuar lá pra baixo. E aí ele vai dividir em dois pedaços. Indo um tubo pra cada pulmão. Isso a gente chama de traqueia, tá? Isso aqui é a traqueia. E isso aqui são os nossos brônquios. Que quando inflamam, causa a famosa bronquite. Então essa acidez que chegou aqui em cima, ela vai irritar essa parte. E aí o paciente vai ter tosse. Porque quando irrita essa parte aqui, pode ter irritação das cordas vocais. E aí as cordas vocais irritadas vão causar na gente uma voz um pouco mais rouca, né? O paciente pode ficar rouco. E o paciente pode ter aquela tosse que a gente acabou falando. E quais são as dicas que eu vou te passar pra você resolver esse problema do refluxo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é melhorar a alimentação. Existem alimentos que vão aumentar a produção de ácido no estômago. E isso vai piorar os sintomas do seu refluxo. Esses alimentos, idealmente, você deveria evitar. E a gente tem uma lista enorme de alimentos que podem causar isso. O chocolate é um alimento que vai aumentar a produção de ácido e vai piorar o seu refluxo. O café é outro alimento. E tem pessoas que gostam do café. Inclusive o brasileiro é famoso pelo cafezinho, né? Então você que toma vários cafés durante o dia tem que diminuir essa quantidade de café que você consome justamente pra você não sofrer de tanto refluxo. A gente tem que lembrar também que os chás podem causar esse refluxo. O chá verde, o chá preto, são chás que eles costumam aumentar bastante a produção do refluxo. Principalmente por causa da cafeína que eles contêm. E essa cafeína piora o refluxo. As frutas cítricas também costumam aumentar a produção de ácido e podem piorar o refluxo. Além disso, alimentos picantes. Se você gosta de comer pimenta ali na sua refeição, né? Ou colocar bastante pimenta em qualquer lanchinho que você faz. Você tem que tomar cuidado. Porque isso pode estar sendo a causa do refluxo que você está sentindo. Tomate também é uma substância que aumenta a quantidade de ácido no seu estômago. E pode piorar a condição do seu refluxo. Alimentos ultraprocessados, frituras também são alimentos que podem aumentar a produção de ácido. E as frituras são muito importantes nesse quesito. E uma bebida importante para a gente citar aqui é o refrigerante. O refrigerante tem gás que vai aumentar a distensão que o seu estômago faz. E quanto mais o seu estômago distende, maior a quantidade de ácido que ele produz. E quais são alimentos que você pode aumentar um pouquinho o consumo? Que vão diminuir a produção de ácido e vão ajudar naquela sensação de queimação que você vive tendo. A banana é um alimento que diminui a produção de ácido. O mel também, inclusive eu dei dica no canal esses dias sobre o mel. Existem inclusive alguns estudos que falam que o mel é até bom para gastrite. Ele consegue diminuir a inflamação lá no estômago e melhora um pouquinho a gastrite. Já fazendo uma analogia, o refluxo é diferente de gastrite. A gastrite é a inflamação do muco, da mucosa do estômago. Já o refluxo é esse problema que nós comentamos. Do paciente sentir essa queimação e todos esses sintomas por culpa normalmente do esfínter que está incompetente. O aipa é um alimento muito bom também que vai ajudar a diminuir a produção de ácido. E não deixar esses sintomas tão fortes em você. Legumes como couve, espinafre, alface também ajudam nesses sintomas. Iogurtes. O gengibre que é um anti-inflamatório natural muito bom. Um antioxidante muito bom. E as maçãs e as amêndoas também ajudam nessa diminuição na produção do ácido do seu estômago para reduzir um pouquinho essa queimação do seu refluxo. Os estudos já comprovaram que pacientes que fumam e consomem bebida alcoólica tem maior predisposição ao refluxo e pioram o refluxo inclusive. Então se você é um fumante e está com muito incômodo desse refluxo e desse pigarro, eu recomendo que você possa tentar parar de fumar. Eu como médico sempre falo para umas pacientes que consumir bebida alcoólica e fumar não traz nenhum benefício e isso é verdade. Não traz nenhum benefício. Se você está assistindo um vídeo meu, você está preocupado com sua saúde ou com a saúde de alguém. Então se é a sua saúde principalmente, vamos bater nessa tecla agora. Idealmente pare de consumir substâncias que te fazem mal. Você não está aqui porque você quer resolver um problema. Para você resolver o problema você tem que se livrar da causa. Se você fuma, o cigarro é uma causa. E nós sabemos que é difícil de parar de fumar. Não é simplesmente eu vou parar e pronto, parei. Tem dependência, o cigarro causa essa dependência. E eu já dei dicas aqui no canal também de como você pode parar de fumar. Se você não consegue de início, tente devagar. Tente diminuindo a quantidade de cigarro que você consome ao dia. Se você consumiu uma cartela de cigarro, tenta diminuir para 75% da cartela e depois para 50% e vai reduzindo aos poucos. É sempre bom também tentar entrar em contato com o seu médico para ele ver se você precisa ou não de algum medicamento para poder te ajudar a parar de fumar. Quando você deita depois de comer, é muito fácil do refluxo acontecer. E isso pode acontecer até mesmo em pessoas que não tem aquela válvula incompetente. Então idealmente é que você consuma alimentos ou beba líquidos pelo menos 2 horas antes de você dormir. E depois disso você não consuma nenhum alimento e nem beba nenhum líquido. Porque senão você vai acabar tendo refluxo. Quando você deita, você horizontaliza o seu corpo e o seu estômago fica mais fácil de mandar o líquido para dentro do seu esofo. E isso pode causar uma queimação. Os pacientes que são mais gordinhos, eles têm mais chance de ter esse refluxo também. Porque a gordura que está ali no abdômen, ela acaba pressionando os órgãos e isso facilita o refluxo. Então perder peso, praticar atividade física, cuidar da alimentação, vai ajudar a reduzir essa gordura do abdômen. E reduzir os refluxos também. E quem sabe, se essa for a causa principal, curar o seu refluxo de vez. Alguns pacientes, eles têm hérnia de ato. O que é hérnia de ato? Naquele lugarzinho que aparece o refluxo, né, que nós comentamos, o estômago acaba criando uma pequena saculação, um saquinho. E isso a gente chama de hérnia. Eu vou deixar aparecendo uma imagem aqui do meu lado para você ver bem como que é essa hérnia. Basicamente, o esôfago, ele passa pelo nosso diafragma, que é um músculo que divide o nosso tórax do nosso abdômen. É só um orifício por onde vai passar o esôfago e depois embaixo está o estômago. Só que muitas vezes, esse estômago, ele sobe e aí ele forma essa hérniazinha de ato. Quase sempre essa hérnia, ela está formada porque o paciente é gordinho e fica comprimindo o estômago dele, toda aquela gordura que ele tem. E aquela gordura acaba fazendo, né, o estômago subir e ele gera essa hérnia. Para você descobrir isso, não tem como descobrir apertando o abdômen, fazendo nada. É ir no médico, para o médico poder te avaliar. Ele talvez precise de uma endoscopia para poder avaliar se existe uma hérnia de ato ali naquela região para poder fazer o seu tratamento. Lembre-se, eu estou dando várias dicas aqui, mas essas dicas, elas vão ajudar o seu problema que é mais leve a se resolver. Só que se de repente o seu problema for uma hérnia de ato, você fazer tudo isso vai diminuir os sintomas, mas eles não vão fazer os sintomas sumirem. Então, idealmente, você tem que ver o médico. E nunca se esqueçam que as medicações que muitas pessoas tomam, elas não resolvem o refluxo. Por exemplo, o omeprazol. Tem muita gente que toma omeprazol para refluxo. O omeprazol, ele só vai fazer a produção de ácido diminuir. Igualzinho esses alimentos naturais que eu comentei para vocês. Então, a redução de ácido acontece, o seu refluxo não vai queimar tanto como antes, porque tem menos ácido no líquido que está subindo pelo seu esôfago, mas você não está resolvendo a causa. Você só está medicando, você só está ocultando a causa principal, e isso não vai resolver o seu problema. Então, aquelas pessoas que às vezes me seguem só para falar que eu defendo medicação, e que enfim, né, aquela história toda que eu sempre falo aqui para vocês, vocês estão vendo que não. Não é para você ficar se medicando e achando que aquele omeprazol, aquele pantoprazol, aquele lansoprazol está resolvendo o seu problema. Ele só está aliviando os sintomas, mas ele não vai resolver a hérnia de hiato. Então, procure um médico para ser bem avaliado, e se necessário, fazer uma cirurgia para resolver essa hérnia de hiato. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero não ter segurado muito vocês aqui. Eu estou olhando para a minha câmera, deu quase... Nossa, deu muito tempo de gravação. Antes de ir embora, eu quero que vocês, por favor, curtam o vídeo, esse like que vocês vão dar vai ajudar bastante o canal. Nós estamos quase batendo 700 mil inscritos. Isso é um número espetacular. Eu estou ajudando muitas pessoas todos os dias. Receber o comentário de vocês está sendo muito gratificante. Se você ficou até o final, para eu saber que você ficou até o final, eu quero que você comente ali embaixo uma frase, aquele desafio que eu sempre estou deixando no final do vídeo. Não comer antes de deitar. Vocês vão escrever isso aí. O pessoal vai lendo, vai entender muito bem até eles assistirem todo o vídeo. Se você comentou, eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. E isso, obviamente, é muito bom, muito gratificante. Não esquece também de deixar de onde você está assistindo esse vídeo. Antes de ir embora, eu deixo recomendado para vocês dois vídeos aqui do lado. Um vídeo que eu falei sobre como parar de fumar, que eu prometi para vocês que eu ia deixar aqui no final. E o outro vídeo que eu falei sobre a relação do omeprazol, do câncer de estômago, e o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho a gastrite sem ser só omeprazol. Confere lá. Conhecimento é poder. Nos vemos na próxima. Tchau.